Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para o comparativo Brasil vs China do Xiaomi Redmi Note 5 vs o Moto G6 Play. Então, bora para o vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Xiaomi Redmi Note 5, do lado direito nós temos o Moto G6 Play. Ambos rodando Android 8.0 e vale lembrar que o link para os dois está aqui na descrição e também no primeiro comentário. A tela do Xiaomi possui 5.99 polegadas de resolução 2160x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 4 e o PPI 403. Já o Moto G6 Play, tela de 5.7 polegadas, resolução 1440x720, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 3 e o PPI 282. Na parte de processador, o Xiaomi possui Snapdragon 636 de 8 núcleos, 4 de 1.8, 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Adreno 509. O Moto G possui Snapdragon 430 de 8 núcleos, 8 de 1.4 GHz. A GPU é a Adreno 505. Na parte de câmeras, o Xiaomi possui traseira da Samsung, frontal da Omnivision, traseira de 12 conciliar de 5 e frontal de 13 megapixels. E vale lembrar que ambas as câmeras possuem o flash e a traseira grave 1080p a 30 fps. Já o Moto G6 Play não tem as fabricantes especificadas, a traseira possui 13 megapixels, a frontal possui 5. Ele também possui flash tanto na câmera traseira quanto na câmera frontal e a traseira dele grave 1080p a 30 fps. Na parte de memória RAM e memória interna, o Xiaomi possui versões de 3 ou 4 GB de RAM do tipo DDR4, numa frequência de 1333 MHz. Memória interna, 32 ou 64 GB e é expansível até 256. Já o Moto G6 Play possui 3 GB de RAM do tipo DDR3, numa frequência de 667 MHz. Memória interna, 32 GB e é expansível até 256. Na parte de conectividade nós temos baia híbrida para os dois smartphones, baia híbrida para quem não sabe, ou você coloca dois chips de operadora, ou você coloca um chip e um cartão microSD para expandir a memória. O Xiaomi possui Bluetooth 5.0, Wi-Fi ABGNAC em 2.4 e 5 GHz, possui GPS, AGPS, GLONASS e Beidou, 4 GB que funciona no Brasil e entrada micro USB 2.0. Já o Moto G possui Bluetooth 4.2, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz, possui GPS, AGPS e GLONASS, 4 GB que funciona no Brasil e entrada micro USB 2.0. Na parte de sensores, tudo igual para os dois, possui proximidade, sensor de luz, acerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Na parte de bateria, ambos possuem capacidade de 4.000 mAh, o da Xiaomi é fabricado pela Xiaomi com entrada de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Já a da Motorola, fabricada pela própria Motorola, com entrada de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Na parte do design, o Xiaomi possui botões virtuais, um corpo em alumínio, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto, ouro, azul e rosé e um peso de 181 gramas. Já o G6, botões virtuais, corpo em alumínio e vidro, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto e dourado e um peso de 180 gramas. Chegamos então na parte do preço e da nota de custo-benefício, vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do AnTuTu, dividida pelo valor do aparelho. Xiaomi Redmi Note 5, vale lembrar que eu estou pegando a versão de 3GB de RAM 32 de armazenamento, que está na casa dos 700 reais, mas a versão com 4GB e 64GB de armazenamento está aqui na descrição também e o valor é bem próximo do valor do Moto G6 Play. Bem, mas a versão de 3GB está na casa dos 700 reais e a nota de custo-benefício ficou em 166.66. Já o Moto G6 Play, valor 900 reais, com uma nota de custo-benefício de 53.29, vale lembrar que ambos tem um link na descrição e também no primeiro comentário, junto com a versão de 4GB e 64GB de armazenamento do Xiaomi Redmi Note 5. Chegamos então na parte que define quem ganhou e quem perdeu, mas vamos começar pelo quesito tela. Temos uma tela Full HD no Xiaomi Redmi Note 5, enquanto não temos isso no G6 Play, logo, as telas tem a mesma tecnologia e a tela do Xiaomi Redmi é um pouco maior em questão de resolução, vitória para ele nesse quesito. Processador, não tem nem como comparar, o 430 é um processador de entrada, o 636 é um processador intermediário, vitória para o Xiaomi. Câmeras, se você já chegou a ver as câmeras do Xiaomi Redmi Note 5, você vai saber do que eu estou falando, que elas são bem melhores do que as câmeras do Moto G6 Play. Elas possuem mais cores, captam mais detalhes e a estabilização de vídeo é muito boa para um aparelho de ali 700, 900 reais. Muito superior as câmeras do Moto G6 Play, vitória para o Xiaomi nesse quesito. Memória RAM e memória interna, eu peguei a versão de 3GB e 32GB para fazer o comparativo, para ser o mais justo possível com o Moto G6 Play, só que a velocidade de memória RAM do Xiaomi é mais que o dobro da velocidade de memória RAM do Moto G6 Play. E isso, dependendo da aplicação, se ela souber usar a memória RAM de forma mais eficiente, vai dar um ganho de velocidade muito notável. Principalmente em jogos de celular, eles aproveitam muito a velocidade da memória RAM, então é bem interessante você que gosta de jogar, pegar um celular que tem uma velocidade de memória RAM bem alta. Conectividade, bem, para quem entende de conectividade, viu que é quase um massacre comparar esse quesito dos dois, porque o Xiaomi possui Bluetooth 5.0, possui Wi-Fi até o A100 em 5GHz, só isso para quem precisa de conectividade no celular já é um fator decisivo. Vitória para o Xiaomi nesse quesito. Agora, se o seu lance é durabilidade de bateria, era impossível, é impossível te falar que um celular com 636 cheio de recursos assim, vai ter a mesma durabilidade de bateria do que um G6 Play, que tem um processador mais simples e menos recursos. Ou seja, tem a mesma capacidade de bateria, mas o consumo dela é maior no Xiaomi Redmi Note 5 do que no G6 Play, então vitória no quesito bateria para o G6 Play. Custo-benefício, bem, é o triplo do custo-benefício do G6 Play, porque o Xiaomi possui 1.66 e o G6 possui 53 pontos de custo-benefício, vitória para o Xiaomi nesse quesito. Pontuação total, 6 pontos positivos para o Xiaomi Redmi Note 5, 1 ponto positivo para o G6 Play, mas isso, quem decide é você, qual dos dois você compraria? Xiaomi Redmi ou Moto G6 Play? Responde aqui no card ou nos comentários e vai lembrar que o link dos dois está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like se não é inscrito, se inscreve, vai lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas, o celular que aparece aqui no canal. Não esqueça também de acessar a nossa loja no Mercado Livre, o link está aqui na descrição, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima. E até a próxima.